Eu nunca fiz questão de estar aqui Menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer E aí eu chego lá Eu sei que o produto automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar tudo e socializar Tudo pra reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar tudo e socializar Tudo pra reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Quase toda vez que eu vou dormir Não consigo relaxar Até parece que meus travesseiros Peçam uma tonelada Eu devia sorrir mais Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar tudo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar tudo e socializar Viajar tudo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar tudo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu nunca fiz questão de existir Não queria incomodar Um dia eu acho um jeito de aparecer E você notar Você notar Você notar Você notar Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar tudo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar tudo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer